Meus amigos patriotas, e a Janja que tentou lacrar foi pra cima do Elon Musk e o Elon Musk disse que eles já vão perder a eleição. Até a Globo viu que fizeram besteira. Em um evento do G20 Social, a primeira-dama Janja xingou o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da rede social X, e que foi indicado recentemente pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar um novo departamento de eficiência governamental. A primeira-dama Janja participava de um painel sobre desinformação digital e defendia a regulamentação das redes sociais, quando interrompeu a fala por causa de um barulho. Alô? Uma buzina de navio. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Em resposta, o empresário Elon Musk publicou na Plataforma X dois emojis de quem acha graça e escreveu Eles vão perder as próximas eleições. Meus amigos, e a vergonha da Janja não termina. Acredita que ela debochou lá do cara dos fogos artifícios? Olha isso, olha essas falas chulas de uma primeira-dama que se desgovernam a vergonha. Alexandre de Moraes, que tem sido um grande parceiro nessa questão das fake news e tal, por mais que seja difícil, ele está enfrentando, e por conta do que aconteceu em Brasília, inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana, e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim... E não é de hoje que a Janja traz problemas para o Lula. Olha esse vídeo aqui, cara. Totalmente indecente, tá vendo lá? Olha, e o Lula pede para ela parar, olha lá. Olha, pelo amor de Deus, se comporta, olha. Que vergonha, que vergonha. Então, meus amigos, esse é o Brasil que temos. Que saudade, que saudade que a gente tem da Michelle, não é verdade? Rapaz, apoia o Danico Ferreira, apoia o Bolsonaro. Tá cansado desse desgoverno? Deixa o like, o joinha nesse vídeo. Fala de que lugar do Brasil você assiste, o Brasil junto, por esse desgoverno aí, beleza? Vamos lá, hein? É, mas o impacto foi feio no desgoverno Lula, cara. Ele tentou controlar o dano ali, querendo dizer que é imparcial o que está junto com o Trump. A gente sabe que não, né? Olha isso aqui, olha esse controle de dano. A coisa importante é o seguinte, eu mantenho uma relação civilizada com qualquer governo. Eu não olho ideologicamente quem é o presidente. Eu olho ideologicamente quem é o presidente que vai ser chefe de Estado. E o compromisso dele como chefe de Estado é diferente do compromisso dele ideologicamente. Então, a minha relação com o Trump, ela vai ser uma relação oficial, vai ter uma relação como eu tive com o Bush, vai ter uma relação como eu tive com o Obama e como eu tive com o Biden. Eu tenho uma relação do Estado brasileiro com o Estado americano. E todo mundo sabe, eu gosto de respeitar e gosto de ter respeitado. O Brasil tem seus interesses, os Estados Unidos têm os seus interesses, e nós precisamos construir o interesse de construir uma civilidade civilizada. É esse o comportamento que eu espero do Trump e é esse o comportamento que eu vou dedicar aos Estados Unidos. Eu não tenho estresse com isso. O discurso dele na política é o discurso dele na política. A relação dele contra o chefe de Estado tem que ser uma relação de chefe de Estado para chefe de Estado. E o Brasil é menor que os Estados Unidos em tamanho, é menor em PIB, mas o Brasil é igual na questão do caráter, na questão da política e na questão do orgulho da nossa soberania. Pois é. Meus amigos, mas não é bem assim não. O buraco é mais embaixo das consequências dessa janja no desgoverno Lula. Como você viu ali, ouviu o Lula falar de caráter e de boa índole. É uma brincadeira com a gente, né? Mas olha o seguinte, ó. A primeira dama, dona Janja Silva, está na mira dos diplomatas chineses. Eminente visita do presidente, né? Ou seja, eles têm um dossiê dizendo que a Janja se intromete no desgoverno Lula e faz esse tipo de vergonha. Lembrando como é que era a Rede Globo, né? Entre outras coisas, qualquer coisa que o Bolsonaro fazia, eles tiravam de contexto e criavam uma narrativa nossa. Até hoje eles não falaram sobre as queimadas, sobre a roubaleira que estava o desgoverno Lula e essa pancadeira de imposto aí ferrando a gente brasileira, né? E imagina se isso aí fosse no tempo, se fosse a Michelle e Bolsonaro fazer essas groselhas que obviamente afetam completamente a imagem da gente com os gringos, né, cara? Precisamos deles para viver com a economia boa. E o nosso querido Nicolas Ferreira, olha o que ele falou aqui sobre esses ataques ao Elon Musk. Na boa, isso aqui é top 3 coisas mais patéticas que eu já vi na minha vida. Nada mais, nada menos do que o Felipe Neto ameaçando, tentando intimidar o Elon Musk. Tudo começa com esse vídeo da Janja, a nossa camisa 10, a craque do jogo, mandando o Elon Musk se fuder. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Daí ele responde o vídeo rindo e fala, vocês vão perder a próxima eleição. E daí vem o Felipe Neto falando que, tente interferir. Eu imploro, apenas tente. É sério. Com 32 anos, o Elon Musk fundou a SpaceX, que agora literalmente está fazendo um foguete da ré, era presidente do conselho da Tesla e já era bilionário. Com 32 anos, esse aqui era o Felipe Neto. Eu quero ver o Felipe Neto na prisão, é isso que eu quero ver. Porra, aí não. Aí não, porra. Mas não para aí. A craque do jogo ainda, simplesmente, chamou de bestão o homem que suicidou ali na praça dos três poderes. Inacreditavelmente aconteceu em Brasília essa semana e o bestão lá acabou se matando com fogo de artifício, mas enfim. Incrível. Mas a gente ri, mas é sério, gente. É sério. Olha só o que faz as redes sociais na mente das pessoas, né? E olha a carinha dele, né? Tipo assim, putz, essa daí, eu acho que nem eu tenho pano para passar. Primeiro porque isso foi num evento do Janja Palusa, que gastou 33 milhões de dinheiro público, do seu dinheiro para poder financiar. O Ministério da Cultura, basicamente, quase desembolsou quase um milhão para poder trazer 30 atrações musicais. Ou seja, mais uma vez, reforçando que eu estou certo. Que, na verdade, são eles que estão ferrando o país, gastando a sua grana. E o segundo motivo por ele estar com essa carinha aqui é a seguinte. Porque ele lançou esse livro aqui, ó, Como Enfrentar o Ódio. Como que enfrenta, hein, Filipinho? Você vê uma pessoa zumbando de um suicida e você faz assim? É assim que você enfrenta o ódio? E terceiro, porque a nossa craque do jogo, Janja, o discurso dela foi tão ruim que até o pessoal do Itamaratyclas ficou como desnecessário. E até os ministros do Lula criticaram a Janja, dizendo, passou do ponto. E será por quê, né? Porque simplesmente o Elon Musk, agora, ele vai trabalhar com o Trump. E no dia que a Janja falou isso, o Elon Musk nada mais nada menos se encontrou com ele. Isso mesmo. O novo presidente dos Estados Unidos. O menino Trump. Isso aí provavelmente deve ser ele, né? Vendo a publicação do Felipe Neto, ameaçando ele. Eu te imploro. Muito obrigado, Janja. Todos nós te amamos. Talvez, não ele. Mas todos nós te amamos. Me ajuda. É, meus amigos. Que saudade da nossa primeira-dama linda, educada, evangélica, temente a Deus, a Michelle. Mas, 2026 está aí. Só depende da gente. Para isso, deixa o like, o gostei, o joinha. É de graça. Clica aí. É muito importante. Participe. Diga aqui. De que lugar do Brasil você... Ah, eu sou do Espírito Santo. Eu sou do Maranhão. Eu sou do Rio de Janeiro. Comente aí. Participe. Brasil todos unidos para um Brasil melhor. Tá? E coloque aí a hashtag. 2026 está aí. Volta, Bolsonaro. Como a gente viu, o Elon Musk já deixou a letra. Vocês irão perder as próximas eleições. Bolsonaro está de volta. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Chega nessas vergonhas. O desgoverno Lule.